A nossa viagem hoje é pelo rio Sergipe. Estamos em busca daquele que é um símbolo do Estado, seja na cultura, história ou culinária. Aos poucos, a cidade vai ficando para trás. A imagem da ponte construtor João Alves, conhecida como ponte Aracaju Barra, dá lugar à natureza. E o mangue começa a predominar. Os mangues são ecossistemas importantíssimos para a natureza e abrigam também os crustáceos. Vou dar uma dica. Hoje viemos em busca do principal crustáceo para Sergipe. Já sabe quem é? Tenho certeza que você respondeu, o caranguejo. Caranguejo! É caranguejo! É daqui do mangue que os caranguejos são pescados. Neném, como o Gedivaldo dos Santos é mais conhecido, já tem muita experiência nessa arte e vai mostrar como fazer para pegar o crustáceo. Isso aqui tudo tem caranguejo, agora só que está escondido. Aqui mesmo é um, hein? Vou pegar um aqui agora. Aterrando o braço aqui, hein? O bicho está bravo. Aí ele vem. Aqui, hein? Grande, bonito e bom. É o famoso caranguejo. Agora que já vimos como eles são pescados, vamos ver como são comercializados. Mas antes, encontramos um grupo bem animado de pescadores. Lenha cortada, fogo começando, um panelão e, claro, caranguejo. Eles pescam, também aproveitam as delícias dos crustáceos e lembram a importância da preservação. Aqui o nosso mangue nos oferece todos os dias, sabendo preservar a nossa maré, a nossa fauna aqui, nós temos comida, entendeu? Sem precisar de muito, com muito pouco. No instantinho, fomos no mangue, conseguimos, olha. Faz um pirão, água e sal, temperadozinho. É o alimento da mesa dos nordestinos. Agora sim, seguiremos nosso percurso. Um dos principais pontos de venda do caranguejo em Aracaju, na capital de Sergipe, é no mercado municipal. Aqui tem um setor específico para ele. Eles são vendidos por unidade ou por corda. Cada corda vem com seis caranguejos. Os valores podem variar de acordo com o tamanho. Apesar desse aspecto estranho e sujo, eles são bastante procurados por aqui e não é difícil encontrar alguém comprando o crustáceo. O senhor Gilvão Pereira, por exemplo, é cliente cativo. Compra caranguejo com frequência. Não pode faltar caranguejo. No caranguejo você faz o ensopado, você, entendeu? Tira da casca e faz muqueca também. Tudo isso é feito do caranguejo. E você chegar num bar e não tiver caranguejo, aquele bar tem que fechar. O senhor Gilvão nos convidou para sua casa, na Atalaia Nova, para ensinar como ele e a esposa, dona Cida, preparam o caranguejo. Tem todo um ritual. Primeiro ele coloca água com sal para ferver. Depois, Gilvão lava os caranguejos ainda vivos. Aqui é o seguinte, aí tem gente que pega ele aqui, mata, fura ele. Tá errado. Aqui, se fizer isso, a gordura sai, entendeu? E colocando ele assim, a gordura não sai. Entendeu? Você não perde a gordura do caranguejo. O caranguejo está pronto quando sua coloração fica assim, avermelhada. Enquanto o Gilvão prepara o caranguejo, sua esposa, dona Aparecida, cuida do vinagrete, um dos principais acompanhamentos do crustáceo. O meu vinagrete eu preparo assim, com a cebola, com o tomate. Eu uso mais a cebola roxa, que a cebola roxa é aquele toque mais gostoso do que a cebola branca para o vinagrete, né? E eu também tenho um segredinho que eu uso, né? Muita gente usa a cebolinha e o coentro. Eu uso o coentro e uso a salsinha, que dá também aquele gosto, um gosto maravilhoso, a salsinha. Tudo que envolve o caranguejo é diferente. A pesca, o cozimento e também a forma de comer. Esse martelinho e a tábua são itens indispensáveis para comer o caranguejo. Todo trabalho compensa, porque para o casal, isso aqui é terapia. É tirar o estresse da vida. Até a dívida que a gente deve desaparece, que a gente não lembra quando deve, quando está comendo caranguejo. Neste restaurante tradicional de Sergipe, existe até um personal caranguejo, que ensina os turistas a degustarem o crustáceo. Ela explicou para o senhor Miguel o jeito mais simples para aproveitar a delícia. Nós vamos começar a comer o caranguejo pela parte menor, né? Porque como essa parte aqui, que é a patola, é a parte que tem mais carne, se você começar por aqui, quando chega aqui você já não sente mais sabor. Vamos começar aqui, você pode já pegar o seu, o seu martelinho. A mesa já é apropriada, já está colocando caranguejo. Embora seja de baixo para cima, eu gostaria de experimentar. De cima para baixo. Pronto, fica a critério do cliente. Não tem problema, né? Isso. É isso que a caranguejo nos proporciona também, o nosso bem-estar. Você já pode começar experimentando aqui, a carne. E aí? Delicioso. Robson Dias, chefe do restaurante, explicou como funciona aqui o processo de matar o animal até o preparo. Ao invés da água quente que o senhor Gilvan usa, aqui eles colocam os crustáceos em água com gelo. É bom ressaltar que o caranguejo mata ele dentro da água com gelo. Por quê? Para não soltar as pernas dele. Porque se você colocar um caranguejo vivo dentro da água fervendo, ele vai soltar todas as pernas e aí vai ficar feio. Não vai ficar bem apresentado para o cliente. O caranguejo é um alimento bastante versátil. Além da possibilidade de ser comido tendo a carapaça quebrada, ainda existe o catado, que é a carne já selecionada do caranguejo. Além do pirão, que serve como acompanhamento, assim como o vinagrete. O chefe Robson explicou o passo a passo necessário para obter esse pirão. Eu tenho aqui cebola e pimentinha cheiro verde. Aquela de temperar carne, qualquer alimento. Ok? Coentro, tomate e pimentão. Pode colocar tudo junto. Aqui a gente já tem pronto o catado de caranguejo. No caso, se não tiver o catado de caranguejo, pega um caranguejo e tira a carne justamente de um ou dois para fazer um pirão. E o azeite de dendê. Aqui nós vamos fazer como se fosse uma muquecazinha para fazer esse pirão. Acrescenta o leite de coco. Vocês podem observar que fica igual a uma muqueca de catado de caranguejo. E justamente daqui nós vamos preparar o pirão de caranguejo. Botando farinha aos poucos, mexendo bem para não embolar a farinha. Para não criar aqueles bolinhos de farinha que fica desagradável no pirão. Como vocês observam, está pegando a consistência justamente do pirão que nós queremos. O caranguejo é o astro da culinária sergipana e por isso recebeu o título de Patrimônio Cultural e Material do Estado. As histórias dos caranguejos e dos sergipanos se misturam. E para que essa relação continue, é preciso pensar e praticar a preservação do crustáceo. É super importante, até não só pela preservação, mas o que a gente chama de conservação. Porque tudo isso vai estar atrelado ao conceito de sustentabilidade. Então na hora que eu faço, ou que eu desenvolvo um projeto, onde eu trago a importância do caranguejo, não só para a cultura, para o turismo, mas também para a economia do Estado, a gente consegue aí mover diversos setores. E trazer realmente para a gente um sentimento de pertencimento e de que esse animal, ele é muito importante para a gente. Se a preservação ao caranguejo não acontecer logo, as futuras gerações podem não conhecê-lo. Infelizmente a gente corre esse risco, porque a partir do momento que a gente não respeita defeso, porque a gente tem a pesca de forma irregular, que é o catado, e tirar realmente a fêmea com a ova, infelizmente a gente corre o risco de não ter nenhum período mais de acasalamento das espécies e aí infelizmente não ter mais caranguejo. Quem experimenta o caranguejo concorda que a preservação é fundamental para que o crustáceo não precise sair da mesa dos sergipanos. Eu tento muito mudar essa cultura, sabe por quê? Porque nós temos que preservar. Eu digo nós de um modo geral, não tivemos essa consciência. Daqui a uns anos nós só vamos, nossos netos, nossos bisnetos, só vamos conhecer o caranguejo, aquele artesanal que tem na passarela do caranguejo. Para Miguel, o caranguejo é valoroso e o título dado a ele é mais do que merecido. Digno de ser um patrimônio cultural e está de parabéns à Assembleia Legislativa por ter oferecido esse título de patrimônio ao nosso caranguejo, o caranguejo sergipano. Legenda Adriana Zanotto